Vamos fazer desta noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nesta noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes Vamos fazer desta noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nesta noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir Não me pergunte pois não sei Vamos fazer desta noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nesta noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz 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 Se inscreva no canal